Ai mais um dia Ai meu senpai! Ai meu senpai! Por que vocês estão prendendo meu senpai? Por que vocês estão prendendo meu senpai? Ai explode tudo pronto! Por que vocês estão prendendo meu senpai? Senpai! Você vai ser meu meu amor! Não! Então explode também! Ah! Ele foi embora da explosão Tinha que ser o senpai né? Música Fala rapaz! Beleza! Wolf x3 Vindos! E vamos pessoal! Hoje estamos aqui com um mod de Sim, galerinha, faz muito tempo que eu não trago um mod aqui pra vocês, né? E eu tava fuçando aí nos fóruns da vida aí, né? E eu achei esse mod muito legal e eles vão me trazer aqui pra vocês, beleza? Bom, eu não sei se vocês vão gostar de mods, eu não sei, não faço ideia Então, galera, se vocês gostam de mods, por favor, comentem aí embaixo o que você gosta de tal mod e tudo mais Se tiver algum mod pra me mandar, galera, me manda no meu Twitter, no meu e-mail, manda no Facebook Manda onde você quiser, manda um fax, manda uma cartinha, você que escolhe, beleza? Bom, não sei se vocês vão gostar, então se vocês gostarem, galera, por favor, deixem aquela avaliação positiva aí com o seu like Porque é muito importante, beleza? Bom, vamos lá então começar a falar aqui sobre o mod pra vocês Bom, antes de começar, eu queria lembrar que já tivemos dois vídeos no canal Tivemos vídeo meio-dia e meio, três e meia, seis e meia e nove horas da noite Então fiquem super ligados aqui no canal Ou me seguem no Twitter, no Instagram e no Snap Porque você sempre vai ficar ligado por tudo que tá acontecendo aqui no canal, ok? Bom, vamos lá então Ah, e antes que você me pergunte Wolf, por que você está gravando pelado, seu maldito? Bom, galera, o Minecraft, o site do Minecraft estava offline Por isso que eu estou gravando com o meu grande e querido amigo de fora, tá? Tá bom? Porque eu fui gravar pelado agora há pouco e não deu pra trocar Então me desculpem, na vida tem dessas, a vida tem dessas, ok? Então é isso aí Bom, vamos lá então, galerinha Que mod que eu estou querendo mostrar aqui pra vocês hoje? É o do Yandere Simulator, galera Sim, velho Mano, muito legal esse mod, velho Deixa eu vir aqui pra baixo Eita, aqui Beleza Bom, pra começar, galerinha O Yandere Simulator é um jogo, né? É um jogo de frente Que eu até já trouxe aqui para o canal Algumas vezes Vocês gostaram pra caramba, tá ligado? E meu, mano, é um jogo tipo que você tem que conquistar o Senpai Olha o Senpai aqui Nossa, o Senpai O Senpai Ai, o Senpai! Ai, o Senpai! Ai, o Senpai! Você não me quer o Senpai Eu vou ter que te matar E você tem que matar, tipo, todas as garotas do colégio Pra ele não ficar perto do seu Senpai Que pra quem não sabe, Senpai é, tipo, o seu crush Digamos assim, tá ligado? Então, velho, você tem que matar todo mundo que gosta dele, entendeu? Bom, também temos as... Eita Será que tá no dificulte 0? Dificulte 1 Aê, boa Ó, também temos as menininhas aqui, ó Olha Olha Essa daqui é violenta, hein? Essa daqui já... Mano, você chega com um livro na escola, fi? Você tá por fora, mano Você tá por fora A menina chega com um facão já na escola, fi? A menina chega com um facão, ó Então você basicamente é esse personagem aqui, né? Bom, também temos os estudantes, ó Acho que vai sair diferentes Não, vai sair igual mesmo Vai sair igual É porque no Japão, eu não sei onde foi feito o jogo Mas é tudo igual, tá ligado? Tudo igual, tudo igual, ó Tudo igual, tudo igual Beleza Bom, temos aqui Spawn Blood e não sei o que Ai, ela tá tudo sangrando É porque ela matou as meninas que chegaram perto do Senpai Que malvada que você é, filha Você matou todo mundo Que feio Feio Beleza Temos a segunda estudante aqui, né? Ó, cabelinho vermelho Ruiva é outro nível, né, galerinha? Ruiva é outro nível Eu particularmente, Gabriel Wolf Prefiro ruivas Amo ruivas Ruivas, me liguem Brincando, tô brincando Tô brincando Parei, parei Temos a segunda Ô, Senpai! Olha, Senpai! Não me olha, Senpai! Por favor! Tá bom Temos a terceira aqui Que ela tem cabelo verde Essa é a diferença A diferente A xodó de Jesus Ai, ai Beleza Temos aqui também O Spawn O homem O estudante homem, né? Que É É É, cara Até que você é bonitinho Vai, no fim do rolê Vai, cara No fim do rolê Bem no fim do rolê Sabe? Quando todo mundo tá indo embora Tá tudo escuro Então Bom Temos o segundo Spawn De homem aqui Que ele tem cabelo azul Mano, por que todo mundo Tem cabelo diferente? Azul, verde Mano, ninguém tem cabelo preto Marrom aí não, velho Loiro Sei lá Caraca E temos o Spawn Ah Quem? Eu aposto 100 reais com vocês Que ele vai ter o cabelo vermelho agora 1, 2, 3 e Nossa Senhora Ter ganhado 100, mano Já pagaria o lanche da noite, hein? Vixe, Senhor Deixa eu perguntar em 7.0 aqui Caraca Então Esses são os personagens Galera Aqui do Yandere Mod Beleza? Bom Deixa eu dar um Beleza Deve ter algumas armas também, né? Porque no jogo, galera Eles tem tipo Muitas armas pra matar Aqui, ó O que eu falei? Ó Tem uma Knife Meu Deus Começou com uma Knife já, tá ligado? O que é isso daqui, mano? Eu não sei Ó Tem o Yandere Sword Mano Um martelo Quem leva um martelo pra escola? Um Senpai Não sei o que lá E também não sei o que é isso Mas ok Vamos mostrar aqui os negócios Mano, tem uma Knife, mano Pra ter uma noção Tem uma faca, mano Uma faca, mano Quem leva uma porcaria de uma faca pro colégio? Meu pai amado Quem leva uma faca pra escola? Deixa eu ver se ela é forte Uma, duas, três Três hits pra matar É Três hits Deixa eu ver o homem Se é três hits também Vamos ver Um Dois Por que que o homem morre com dois E a mulher com três Isso daí tá errado, meu filho Tá errado Beleza Aqui temos um Eu não sei o que é isso Eu não sei definir com palavras O que é isso, tá ligado? Não sei definir mesmo O que é isso com palavras Mas ok, né? Bom Temos aqui a Yandere Sword Que ela tem 14 de dano Meu Deus Acho que é dois hits, ó Um Dois É, dois hits E acho que no homem é um Então Aqui o Senpai O Senpai não Tudo menos o Senpai Tudo menos o Senpai Cadê? Cadê os homens? Cadê os Aqui o Man Os Aqui É um Dois também É dois também Beleza Bom Temos aqui o Machado O Hammer O Martelo Sei lá Machado não Martelo, né? Que Dá doze de dano Meu Deus, velho Caraca Vamos ver Um Dois É, dois hits também É, dois de dano É meio coração Que ele vai dar menos, né? Beleza, então Bom Temos aqui também Nossa A Better Sword Ela só tira Nada mais Nada menos Que Vinte Quatro De dano Vinte e quatro É um hit É um hit Matei o Senpai Ai, eu 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 matei o Senpai Eu matei o Senpai Agora a minha espada Tá na ponta da rosa A minha espada Tá rosa na ponta A minha espada Tá rosa na ponta Ai, meu Deus Ai, com a Deus Acho que eu sou muito idiota Cara, mas tudo bem, né? E também temos um Senpai Toad Brush Que eu não sei o que é isso Ele joga É, eu não sei o que é isso Beleza Beleza, eu supero Eu supero Eu supero, vida Eu supero Beleza Vamos ver aqui embaixo Temos alguma coisinha De útil pra gente Não, é só os livros Vamos dar uma olhadinha O negocinho É, eu acho que não vai ter Muito mais coisa Temos aqui alguns blocos Que eu tentei gravar De começo, né? Só que eu consegui Assim, literalmente Crashar o meu Minecraft E a gravação Porque é a segunda vez Que eu tô gravando isso daqui Então eu sou muito esperto, né? E aqui também, galera Estamos no mapa Da escola do Under Simulator, né? Porque lá na escola Você chega, tipo Você chega na escola Você olha pro lado daqui, ó Não sei se é aqui fora Ou aqui dentro Que tem as armas Não, eu acho que é aqui dentro Num negócio assim, né? Tem as armas Tudo mais Aí você tem que entrar Deixa eu lá dentro Ser igualzinho Deixa eu ver Vamos ver Não, os armados Pra começar são Dispensers, tá ligado? Nossa, mas é muito igual, velho Olha isso É muito igual, cara Ó, as salas de aula e tal Que tem as professoras aqui Nossa, velho Que louco, mano Que louco Na moralzinha Que louco, mano Caraca O cara pra ter construído Isso daqui deve ter demorado Tipo 13 Não, 13 horas é pouco, velho O cara deve ter demorado Muito pra fazer essa escola Pelo amor De Santa Augustinho, mano Pelo amor de Deus Sério O cara deve ter demorado Muito Pra fazer isso Mas Tudo bem, né? Tudo bem Bom, galerinha Eu já mostrei Tudo que eu tinha que mostrar Pra vocês, né? É Eu não sei o que Significa aquela reputação Ali em cima Tipo, se você tiver jogando Tipo assim Tiver querendo conquistar O Senpai Se a reputação sobe Ou desce Não faço ideia Porque eu não joguei Tipo, o mod Mod por jogar Assim, tá ligado? No survival E quem sabe eu jogue Não sei Vamos ver, né? Bom É isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Você já deixa aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Lembrando que já tivemos Dois vídeos no canal E vamos ter um terceiro Um quarto, na verdade Aí Às nove da noite Então, mano Fiquem ligados Aqui no canal, beleza? Então Eu conto com vocês Aí embaixo, galera Vamos até chegar aí Aos dez mil likes, galera Eu sei que a gente consegue Sério Então se todo mundo Apoiar com aquele likezão maroto Eu sei que a gente consegue Bater os dez mil Fucking likes Beleza? Então Eu conto com vocês Aí embaixo Com um like E com um favorito Porque é muito importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também E é isso aí, galerinha Bom Se tiver alguma Sugestão de modas Já sabem Me mandem no Twitter Me mandem no e-mail Me mandem aonde vocês Preferirem, beleza? Então é isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E fuuu